Música Oferecer ferramentas que ajudam o produtor rural a ter um manejo sustentável também foi destaque no Show Rural. O Douglas é instrutor de um programa que ensina o jeito certo de aplicar defensivos agrícolas. É no manejo que ele aprende a gerir os recursos e diminuir os desperdícios no campo. O nosso foco é tecnologia de aplicação e a segurança do aplicador. Lembrando que ele é um programa gratuito, nós temos uma unidade móvel que ela é disponibilizada para ir até a propriedade para executar o treinamento prático e teórico. O modelo do programa Aplique Bem é inédito no Brasil e ao longo dos 14 anos se reinventou, levando formação aliada à sustentabilidade para mais de 72 mil produtores rurais nos quatro cantos do país. Além de auxiliar o produtor na correta aplicação de produtos fitossanitários, possibilitando um melhor gasto, um melhor investimento dos recursos que ele está utilizando ali na lavoura, também é um programa que visa a questão de segurança do aplicador e segurança do meio ambiente também. Então, a gente tem, a UPL vem com esse olhar muito focado para a questão de sustentabilidade, e o programa Aplique Bem se encaixa muito bem nisso. Os professores são do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, e tem cinco laboratórios itinerantes como esse daqui, chamados de Tecmóveis. Em quatro deles, os produtores de todas as regiões brasileiras são atendidos, enquanto um veículo fica para pesquisa participativa, no Circuito das Frutas, no interior de São Paulo. Os defensivos podem ser o melhor aliado do produtor na hora de trazer os resultados esperados, mas se forem aplicados de maneira errada, pode dar problema. Além de ter um comprometimento da lavoura, pode ter um gasto desnecessário com defensivos. Então, é importante a gente levar essa informação para o produtor. Ele já tem a informação dos produtos que tem disponibilizados no mercado, mas não adianta nada, ele tem a informação do produto, mas ele não tem a informação do melhor método para fazer a aplicação do mesmo. O produtor não paga pelo treinamento. Deu tão certo que o modelo brasileiro foi adotado pela empresa para levar mais formação aos produtores da Colômbia, México, Vietnã e outros países. E aí é o seguinte, como que eu faço para participar do programa Aplique Bem? Os agendamentos dos treinamentos são feitos pelos representantes da UPL de cada local. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.